Pessoas mal intencionadas estão usando a confiança da população no Inmetro e cometendo crimes. Elas vão a uma residência, mentem que são fiscais do Inmetro e inspecionam a mangueira e o regulador do gás. Avisam que eles estão vencidos e vendem esses produtos. Se você perceber essa ação, chame a polícia ou ligue para a ouvidoria do Inmetro. O Inmetro está trabalhando para coibir esta ação criminosa. Inmetro e inspecionam a mangueira e o regulador do Inmetro.